Oi pra quem tá assistindo Hoje eu tô aqui no Jerônimo Que é uma hamburgueria aqui do BH Shopping Assinado por Junior Dursky Que é o criador do Madeiro Seu filho tá aqui Pra quem não sabe, o Madeiro Ele se autodeclara o melhor hamburguer do mundo E é muito bom mesmo, mas Jerônimo também é E... Começando por... Porque não tem caixas, humanos É tudo máquina Os robôs estão... Presentes aqui E... Os hamburgueres são muito baratos É preço de McDonald's E... Eu acho que o fato de não contratar gente Pra trabalhar no caixa Além de ser uma coisa boa Pra o desenvolvimento da humanidade Deixa as coisinhas baratas mesmo Eu tô tomando um suco de laranja Totalmente natural Com gelo Que é natural também Aqui tem uma arquitetura muito legal Feita pela... Pela... Uma... Uma, sei lá Irmã do... Do Junior Dursky E... Eu realmente recomendo É maravilhoso Um dos melhores lugares que eu já vi em Bragão Um dos melhores lugares que eu já comi na vida Viva o capitalismo Viva o desemprego estrutural E por enquanto é isso Essa aqui é a... A máquina Que tá tirando o emprego de uma pessoa E... Os hambúrgueres eles são muito básicos São mudando o número A quantidade de carne, de queijo As coisas tem o P, o M, o G e o GG Parte de R$8,90 Tá vendo? É muito... É muito acessível E... Essa arquitetura... Tem um chá pra quem gosta de chá Tem açúcar É... E a arquitetura é muito bonita É muito... É muito agradável Ficar aqui É... Nós já acabamos de comer Tem uns milkshakes Tem... Umas coisas... Sei lá É muito bom Eu tô filmando esse vídeo em pé É... Desculpa pra quem não... Não gosta de ver vídeo em pé Uma coisa muito interessante aqui É... Uma coisa muito engraçada na verdade É que... Você escreve Você vai lá na maquininha Você escreve seu nome E eles falam seu nome Em voz alta, no microfone Aí você vai lá e pega Mas... Tem gente que escreve uns nomes tipo... É... Harry Potter Ou... Bolsonar, umas coisas bizarras assim E... Eu fui lá e escrevi o que? Isaac Muita criatividade O ketchup É a receita de Junior Dursky É um ketchup muito bom É... Ele tem uma acidez... Tipo... É... É... É indescritível o sabor É totalmente diferente dos ketchup normais E... Aqui você deixa a sua própria bandeja Porque você não precisa contratar gente pra isso Você não precisa contratar gente pra isso Entende? Só precisa contratar gente pra aquilo lá Porque o robô ainda não faz aquilo E... E... Qual que é o segredo desses preços bons? Qual qualidade ótima? É isso Eu só queria dizer que... Só queria dizer que... A capacidade humana é uma coisa tão... Tão grande e singular Que... Empregos que robôs poderiam... Exercer É... Sabe? Não faz sentido a pessoa passar uma vida num... Num caixa Calculando coisas que o robô sabe calcular com muito mais eficiência É... A capacidade humana é muito superior a isso E... Eu fico feliz de ver uns lugares assim Que colocam... É... Gente só pra fazer as funções necessárias Ainda barata e o preço E... É maravilhoso, sabe? Junior Dursky Você tá no caminho certo E pra você que tá pensando Nossa, Isaac, você não liga pro emprego das pessoas As pessoas que... Que... Precisam de um emprego Precisam de... Fazer alguma coisa pra... Nem que seja qualquer coisa É o seguinte Isso aqui não tá tirando emprego De pessoas Isso tá... Movimentando a economia Isso tá... Dando mais lucro pra umas pessoas Tá... Economizando o tempo de outras Tá... É... Dinamizando a vida De um jeito que novas demandas vão surgir Novos empregos vão surgir Então... Então... Se uma pessoa... Lucra mais por causa disso A pessoa vai gastar o dinheiro dela com alguma coisa E essa coisa vai... É... Causar uma demanda Que... Indiretamente vai gerar mais empregos A diferença que vai gerar empregos onde precisa E não... Onde... É... É... Isso já foi superado Entende? Eu dei uma consertada no fio do meu fone aqui porque tava muito feio É... É... O que eu queria dizer É que... O Junior Dursky Nos ensina lições valiosas Sobre a vida, sobre o capitalismo E sobre... O futuro E assim eu termino meu vídeo É... Muito obrigado Meu... Meu canal tem o que? Tem música, tem vlogs, tem... Gameplay É... 10 visualizações cada vídeo no máximo Mas é isso aí Sofá Você fala pessoal Você fala pessoal Pode ser Sofia Mas... Tudo bem Vocês ouviram? Falou só Fá em vez de Sofia O alto-falante Mas... Inscreva-se Like Tchau Tchau Eu fico por aqui